Uma mulher... Com a que idade? Trintas e qualquer coisas. Trintas e qualquer coisas. Ok. Vem de Lisboa. Ok. Os sonhos mais lindos Sonhei de que meras mil um castelo erri E no teu olhar, tonto de emoção Tem calma. Com sofreguidão, mil venturas previ O teu corpo é luz Sedução Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende Nebri entontece É... Fascinação Mas acho que a música é incrível. É a minha cantora preferida É Elis De todas O teu corpo é luz Sedução Opa! Poema divino Cheio de esplendor Teu sorriso prende Nebri entonte Tá ótima, ótima E tá... Tem força Tem garra Vá lá meninas, é agora É... Fascinação É... É... E vai... Vá lá... Vai! Vá lá... Olá, como te chamas? Elga 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 Azevedo Devo dizer-te que a Elis é a minha cantora preferida de sempre De todos os tempos A influência que eu tenho assim de uma mulher é esta Eu gostei muito daquilo que tu fizeste O sentimento estava lá Mas ouvi partes da música que Eu não sei se é por estar tão, tão, tão ligada a ela Que me faltava aqui alguma coisa Diz-me, vens de onde? Cantas há muito tempo? Porquê agora o The Voice? O que é que significa para ti estar aí? Conta-me Eu sou de Matosinhas Sim E eu só comecei a cantar a partir dos 40 Portanto, eu nunca tinha cantado antes Foi uma descoberta Impossível E porquê este ano? Eu já tinha concorrido ao The Voice o ano passado No interior E este ano consegui chegar até aqui Foi merecido Sem dúvida Obrigada Obrigada E também tens este fascínio pela Elis? Eu tenho um fascínio pela música brasileira Ok Eu costumo dizer, na brincadeira Eu nasci em Luanda Sou portuguesa Mas a minha alma é brasileira Eu percebo Eu percebo Diz-me uma coisa E estar aí agora? A primeira coisa é enfrentar um medo enorme que eu tinha Portanto, eu vim enfrentar-me a mim própria Qual era o medo? Lidar com este tipo de situação de extremo stress De confiares em ti E de acreditares em ti Um bocadinho Portanto, eu consegui fazer isso E estou aqui Mas já viste que no ano passado Foste e não passaste É isso, desculpem Muito obrigada Elga A escada está lá Tu estás a subi-la Não é? Porque as coisas estão a cada vez a correr melhor Eu digo-te uma coisa Eu acho que Tanto eu como o Diogo Tivemos os dois a olhar bastante um para o outro Ficámos os dois Um impasse É, sem dúvida Houve aqui uma vontade gigante de virar a cadeira E olhar para ti enquanto cantavas Sim Peço mesmo imensa desculpa não ter virado a cadeira Pelo amor de Deus Porque eu aqui falo mais numa questão de estratégia Começo a ver a minha equipa já a ficar preenchida E foi só mesmo por isso que eu não carreguei Porque merecias E ninguém diria que estavas a enfrentar uma batalha contigo própria Nós é que perdemos esta batalha Obrigada pelas vossas palavras Gerir as vagas é É quase não ouvir o concorrente É um bocadinho injusto para quem Para quem fica para trás É uma das tarefas mais difíceis Tendo um papel de mentor Marisa, mais uma vez Obrigada, Marisa Não existe o teu sonho, é tão bom Descobrir uma coisa nova Estás a influenciar tanta gente com isto, a sério É um dos melhores coisas que me aconteceram A sério? Foi Foi, foi o que é que a palavra Aquela malta que diz Ah, eu já não tenho tempo para isso agora Mudar de vídeo e agora não Principalmente porque cantar É um dos maiores prazeres da minha vida, honestamente Incrível Obrigada, irmãe Obrigada, irmãe Obrigada, irmãe Obrigada, irmãe